Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Hooks2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como configurar as tags de conversão do Google Ads na Eduz. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra dar apoio aos nossos tutoriais. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é acessar a nossa conta. Pra isso, vamos acessar o site do edus.com, em seguida, já na página do Eduz, vir no lado da direita superior e clicar no botão entrar e logar com o nosso e-mail e senha. Será então aberto o dashboard da Eduz e o que nós podemos fazer é vir no lado da esquerda, então vamos no menu lateral, até um pouco mais abaixo, no botão escrito links. Vamos clicar e ao clicar na página de links, vai mostrar a opção de meus links de divulgação e aqui vai pedir pra gente selecionar um produto. Vamos clicar, ele vai listar todos os produtos que nós temos adicionados e nós podemos selecionar o nosso produto e clicar no lado da direita em confirmar. Ao selecionar o produto, vai abrir então algumas opções de configuração e o que nós vamos fazer é vir abaixo na opção configurações avançadas e clicar no botão pixel de conversão. Ao clicar, ele vai abrir um pop-up com diversas opções de configuração e agora o que nós iremos fazer é vir na opção do Google AdWords, que é o atual Google Ads, mas aqui utiliza a logo antiga do Google AdWords, não sei porquê, mas então é essa a opção, vamos clicar. E aqui ele vai pedir então ID do AdSense, que novamente seria ID do Ads, mesmo estando com o nome do AdSense, e que seria a label de conversão. Se você conferiu na questão do AdSense, basta clicar na opção do FAC, e aqui mostra como fazer a configuração do pixel do Google AdSense, e é na mesma função, então realmente é no campo ali do Google AdWords mesmo. Então já estando com esse campo aberto, ele pede então o ID do AdSense e o label de conversão, e para isso a gente vai ter que abrir a plataforma do Google AdSense. Então já estou aqui com a página do Google AdSense aberta, então ads.google.com, e você vai entrar na sua conta, e aqui o que iremos fazer é vir no lado esquerdo, na opção de metas, e em metas ele vai abrir na opção de resumo. Aqui ele vai mostrar as metas de conversão, eu ainda não tenho nenhuma configurada, então vou no botão nova ação de conversão, que fica aqui no meio. Na página seguinte ele vai pedir inicial acompanhamento de conversão, e vai perguntar que tipo de sistema é, então aqui tem a opção site, aplicativo, ligação, nós vamos na opção de site, clicar, e ele vai pedir o domínio do nosso site, e aqui você vai colocar o domínio da sua página de vendas, depois iremos clicar em verificar. Agora após verificar ele vai pedir, tem a opção criar ação de conversão manualmente, ou usando eventos do site. O que nós vamos fazer é vir um pouco mais abaixo, criar ação de conversão manualmente, e clicar no botão adicionar uma ação de conversão manualmente, vamos clicar, e vai abrir uma página, e agora a gente vai realizar algumas configurações. Então primeiro, otimização de meta e ação, podemos escolher uma categoria, e aqui você vai escolher a categoria que achar melhor, então tem a opção de compra, adicionar o carrinho, iniciar a finalização de compra, assinatura, você escolhe, eu recomendo a opção de compra. Em seguida tem nome da conversão, você pode colocar o nome que quiser, eu vou colocar apenas de exemplo, compra edus, você coloca o nome desejado. Agora a questão de valor, nós vamos na opção usar valores diferentes para cada conversão, pois os valores aqui podem ser dinâmicos, ou seja, um produto seu pode ter vários valores, e aqui vamos utilizar então diferentes para cada valor, e abaixo insira um valor padrão, vamos deixar a moeda real brasileiro, e o número 1. Abaixo tem a opção de contagem, vamos deixar marcado como todas. Tudo o que vier aqui abaixo, gerado de conversão, de clique, visualização, engajamento, de visualização, vamos deixar tudo padrão, e por fim, vir no lado da esquerda, e clicar no botão concluído. Após isso, agora ele vai mostrar, que foi adicionado então, a conversão manualmente, então aqui a compra edus, que foi o que a gente configurou, e agora vamos no lado da esquerda inferior, salvar e continuar. Agora na página seguinte, vai mostrar a página de instrução, e o que nós iremos fazer, é vir abaixo na opção, medir as conversões individuais, e vir no lado da direita, e clicar no botão, ver snippet de evento. Ao clicar em ver, o que ele vai mostrar, é o código do snippet, então se você utilizasse algum, sistema com script, você ia usar isso, porém como a gente está usando edus, a única coisa que a gente vai fazer, é pegar a linha onde está escrito, sent to, e você pode ver que tem duas divisões, então aqui, entre as aspas simples, dessa linha, tem o começo, que se escreve, a w traço, e os números, isso é a primeira parte, até o barra, então o barra não conta, tudo que vem antes, é a id, do google ads, e depois do barra, então aqui no meu caso, começa com o iv do seu lado, pode começar com outra letra, até antes do, da aspas simples, seria a label de conversão, então esses dois dados, que a gente vai colocar, o que eu vou fazer, é selecionar tudo, até a w traço, até o número, antes da barra, vou selecionar, e dar um ctrl c, para copiar, depois de copiar, vou voltar no edus, e aqui no campo, id do adsense, vou dar um ctrl v, para colar, então já colei a id, e agora eu vou copiar, o label de conversão, então vou voltar, no google ads, vim depois da barra, e selecionar tudo, antes da aspas simples, selecionei, dei um ctrl c, para copiar, e agora eu posso voltar, para o edus, e colar no campo, label de conversão, e após dar o ctrl v, agora já foi adicionado, com sucesso, as duas informações, e basta vir, no lado da direita, e clicar no botão salvar, e prontinho, com isso agora, o pixel, ou a tag, de conversão, do google ads, já foi adicionado, com sucesso, aqui no edus, então eu espero, que esse vídeo, tenha lhe ajudado, se lhe ajudou, eu peço que por favor, deixe seu like nesse vídeo, e se inscreva no canal, para estar apoiando nossos tutoriais, nos vemos no próximo vídeo, e tchau.